As mãos habilidosas do jovem Daniel Vespa tiram do piano de cauda a sonoridade que compõe a comemoração dos 146 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Daniel faz parte dos vencedores do primeiro concurso de pianistas que a instituição realizou em 2015. Tão novo e já faz parte da história do Instituto. O novo sempre fez parte do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Quando a instituição deu início às atividades, lá em 1870, foi a primeira no Brasil a reunir numa mesma sala de aula meninos e meninas, independente da origem, da classe social ou da cor. Era dado início ao projeto dos missionários presbiterianos George Chamberlain e a esposa Marianne Chamberlain, que começou com a escola americana. Depois viriam outras instituições, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu creio que o sucesso da nossa instituição, essa trajetória exitosa de um compromisso com a educação, Ela tem a ver muito com as nossas raízes confeccionais, no qual desde o início princípios e valores, éticos, morais, foram colocados como em primazia, como algo que nós tínhamos como referência. É também o momento de celebrar a tradição, que garante o título de segunda empresa mais antiga em exercício no Brasil. E para ilustrar, arte, muita arte, que une o novo e o tradicional. E tudo isso aí, através das mãos de quem fez ou de quem faz história no Instituto. Nessa parte das oficinas, são as mães de alunos, são os aluninhos, são funcionários. Essa integração de pessoas de diferentes idades é um motivador para as coisas acontecerem de uma maneira mais alegre. Esse ano nós escolhemos 12 personalidades que fizeram parte da história do Mackenzie, para mostrar um pouco dessa história, mas com o objetivo de mostrar que essa história ainda é viva. Nós fizemos uma ocupação no Centro Histórico. Então, todos os vitrais estão ocupados com trabalhos dos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio. E como a história não para, o tempo todo, coisas novas vão surgindo. Como o selo postal criado especialmente em comemoração aos 146 anos do Instituto. A arte também foi feita pelos alunos. E enquanto os novos se ocupam de dar continuidade a essa história, os antigos recebem homenagem. Olha só a felicidade do seu Gilberto e do seu César, alunos da universidade lá na década de 1940. Me sinto muito orgulhoso e emocionado com isso. Emociono. Porque a minha experiência no Mackenzie foi maravilhosa. O Mackenzie é diferente. O Mackenzie pode passar a fazer o curso anos, ele tem aquela lembrança do que é o espírito de igualdade e de camaradagem. E a gente sente isso a qualquer momento. Então, o Mackenzie é inesquecível. Valorizo muito. E me emociono. As comemorações aconteceram no campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital paulista. Onde foi realizado o culto especial pela celebração dos 146 anos do Instituto. Outros estados do país, onde a instituição mantém unidades de ensino, também realizaram as comemorações. Essa instituição, ela vai ser cada vez mais consolidada. Os nossos netos, bisnetos, tatarenetos, serão os maquesistas do futuro. E isso nos deixa muito gratificados. No tipo de vocabulário que nós usamos com muita liberdade dentro do Mackenzie, são 146 anos procurando ser bênção na vida de pessoas e da nossa nação. E a luz de Deus, brilhe em nosso céu.